Fala seguidores do canal Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Para quem acompanhou ou não o conteúdo anterior, eu mostrei no passo a passo como fazer esta caixa em madeira para joias. E no final daquele conteúdo, eu falei que o próximo vídeo, que é esse aqui, eu iria mostrar como é que eu faço para cobrar esse tipo de serviço ou precificar o produto. Então, eu quero convidar você agora para vir acompanhar na tela do notebook como é que eu faço esse tipo de precificação no produto. Agora, pessoal, vou apresentar para você a planilha de custos que eu uso aqui na minha oficina para precificar os produtos que eu produzo nela e também para passar orçamento para o cliente. Eu vou baixar aqui, ou subir, melhor falando, a planilha de custos para que você veja a estrutura dessa planilha aqui. Ela se encerra aqui, porque não tem mais materiais para colocar dentro desses espaços aqui em branco. No momento que eu coloco aqui nessas células mais informações, a página vai crescendo. Essa planilha é composta de cinco colunas. A primeira é de produto, a segunda é de preço, a terceira são medidas desses produtos, que você está vendo aqui, M2, que é metro quadrado, quilograma, centímetro e ml. Na quarta coluna você vê unidade, centímetro, quilograma e ml. E a quinta coluna é o preço ou custo total do material. Está joia? Veja bem, aqui, esses produtos que você vê aqui na primeira coluna, vou baixar mais um pouco aqui, subir a página, melhor falando, são os produtos que eu uso dentro da minha oficina. E de lado de cada produto desse aqui, você vê o valor do produto em 100%. Esses valores eu pego antes na loja que eu costumo comprar os materiais, pego esses valores atualizados na loja e lanço aqui na minha planilha para que eu tenha sempre os valores atualizados. E no momento de passar um orçamento, precificar o produto, eu não faço esse tipo de atividade com preços desatualizados. Já a terceira coluna aqui, que você está vendo, é necessário antes fazer alguns cálculos para colocar aqui dentro dessa terceira coluna. Aqui você está vendo, 352 metros quadrados. Como foi que eu cheguei nessa medida? Essa medida é da chapa de compensado virola. A chapa de compensado virola, ela tem um tamanho padrão de 1,60 por 2,20. Eu vou usar um pequeno exemplo desse material aqui para a gente prosseguir com a precificação para a caixa de madeira que eu mostrei logo no começo deste conteúdo. Então, eu vou usar aqui a calculadora e vou converter 1,60 da chapa de compensado virola por 2,20, igual a 35.200 milímetros. Só que para não ficar esse número tão grande, eu arredondo ele para 352 centímetros quadrados. Então, ele já está aqui, eu lanço essa medida aqui dentro, que antes vai estar essa célula em branco. Eu lanço ele aqui dentro e aqui já está pronto e eu não mexo mais quando eu faço isso nos materiais que você está vendo aqui. Se é ml, por exemplo, eu coloco aqui, eu tenho aqui o thinner, um quarto de thinner, ele é 900 ml. Então, eu coloco aqui 900 ml e o que eu usar dessas 900 ml, se for ele todo ou menos do que isso, eu coloco aqui nessa célula e ele vai dizer o valor aqui de lado. Então, agora vamos prosseguir para que eu te mostre na prática como é que eu faço a precificação dos meus produtos. Vamos lá. Para a fabricação da caixa de madeira para joias, eu usei 8 centímetros por 1,50 da madeira de pinos e da madeira de embuia. Eu tenho aqui, ó, tábua de pinos com 20 centímetros de largura por 3 metros, né? A tábua de pinos já é um padrão, o que diferencia é a largura, mas o padrão dela é 3 metros no comprimento. A largura é que varia, começa com 10, com 15, 20, vai até 30, tá joia? Então, eu tenho aqui, ó, a tábua de pinos com largura de 20 centímetros por 3 metros, à vista custa R$ 33,00. Já converti essa medida de 20 centímetros por 3 metros e deu esse tamanho aqui, ó, que é 60 centímetros quadrados. Então, como eu vou usar 8 centímetros de largura por 1,50 dessa madeira, eu preciso antes converter essa medida para saber quantos centímetros quadrados vai dar, beleza? Então, vamos lá. Eu vou usar, é, coloco aqui 0,8 centímetros, desse jeito aqui, vezes 1,50 metros, igual a 12 centímetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 centímetros quadrados. Só que eu também vou precisar da mesma medida da madeira de embuia. Ela aqui, ó, tábua de embuia, de 20. Essa tábua eu já tinha aqui, ela tinha 20 centímetros de largura por 1,50 metros. Só que eu coloquei um preço médio aqui de R$ 80,00, né? Essa tábua com uma espessura de 20 milímetros, ou 2 centímetros. Eu fiz uma pesquisa na internet e essa tábua, ela varia muito o preço dela. Chega a ser R$ 95,00, R$ 110,00, R$ 120,00. Isso depende muito do tamanho da madeira e da espessura também. Então, eu coloquei um preço médio aqui de R$ 85,00, pois é uma maneira nobre, tá bom? Então, aqui já está a medida dela, né, que é 30 centímetros quadrados. E como eu vou usar o mesmo tamanho da madeira que eu vou usar na de pinos, então eu já coloco aqui, ó, 12 centímetros quadrados. Então, veja que o corte da madeira de pinos, ela vai sair pra mim, né, do corte maior aqui, ó, de 20 centímetros por 3 metros, vai sair o corte, né, de 8 centímetros por 1,50 metros, esse corte vai custar R$ 6,60. Já a madeira de embuia vai custar R$ 34,00, beleza? Agora, vamos para os outros materiais que vai ser usado na confecção dessa caixa, ou que foi usado na confecção dessa caixa. Eu usei a cola Titerbond Ultimate 3. 263 ml dessa cola custa R$ 42,37. Eu usei 90 ml dessa cola aproximadamente. Então, eu vou dar Enter aqui, e o valor do que eu usei dessa cola, desse valor total aqui, ó, custa R$ 14,50, beleza? Então, eu usei 90 ml para fazer junção dos sarrafos, que eu cortei para fazer ali aquela arte da marchetaria, né, na caixa, e também para colar as laterais e o tampo para fazer a tampa da caixa. Também foi usado para envernizar a caixa, né, que é o acabamento, nesse caso, tina, seladora para madeira e verniz em color. Então, eu vou colocar aqui 200 ml de tinta, dou Enter, aqui de lado já está o valor, R$ 5,56. Já a laca seladora para madeira, eu usei 150 ml, dou Enter, custou 150 ml da laca seladora, R$ 5,83. Já o verniz também usei 150 ml, e custou R$ 6,25, 150 ml de 900 ml, de um quarto, né, desse verniz, beleza? Agora vamos para a lixa. Eu usei dois tipos de lixa, a lixa 280 e lixa de número 80. Cada lixa custa R$ 2,00. Então, eu vou lançar aqui, ó, eu precisei de duas lixas, uma de número 80 e uma de número 220. Então, foram duas lixas, eu coloco aqui, ó, dois, dou Enter, e as duas lixas custaram R$ 4,00. Só que eu usei para acabamento, ferragens, niquelados, como dobradiças, fechos, pezinhos romanos, né, e parafusos. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui você vê, pez romano, é, niquelado, quatro unidades, é R$ 24,00. Esse foi o preço da loja. Então, como eu usei, é quatro unidades, eu coloco aqui, ó, quatro unidades, perdão, deixa eu botar o número quatro aqui, dou Enter, e custa R$ 24,00, beleza? Que foram quatro que eu comprei. Já o fecho niquelado, R$ 8,50. Como eu usei uma unidade, dou Enter, vai custar o valor, que eu comprei. Usei para fazer um acabamento interno o papel camussa. E a unidade desse papel camussa custa R$ 1,10. Então, eu usei duas folhas do papel camussa. Então, eu vou colocar aqui duas unidades. Dou Enter, e custa essas duas folhas R$ 2,20, aqui, ó, ok? Agora, eu precisei de 20 esparafusos no tamanho de 2,5 mm por 12 mm para fixar os pezinhos, o fecho e também as dobradiças. A caixa desses parafusos com mil unidades custa R$ 26,97, só que eu precisei de 20 unidades. Então, eu vou colocar aqui 20 unidades e vamos ver quanto custa essa 20 unidades desses parafusos. custa R$ 0,54, ok? E usei também duas dobradiças. 10 dobradiças, né, um pacotinho que eu comprei com 10 unidades custou R$ 14,50, só que eu não usei as 10, né, foi preciso só de duas dobradiças pequenas. Então, eu coloco aqui duas unidades e essas duas unidades custou R$ 2,90. Por aqui, se encerrou, deixa eu só olhar aqui direitinho para ver se não está faltando nada. bem, não está faltando nada. Esses foram os materiais que eu usei para a confecção da caixa. E agora, eu vou te mostrar o valor final de venda desse produto, ó. Então, você tem aqui, ó, o valor para venda R$ 292,94. Aqui em azul, acima dele, você vê R$ 172,32, que é a soma da matéria-prima mais o custo operacional, ok? E aqui, ó, acima desse valor aqui em azul, que você vê aqui, ó, margem de lucro, essa é minha margem de lucro, R$ 120,62. Tá joia? Então, quando eu for passar o preço para o cliente, o valor de venda ou o orçamento, né, geralmente o cliente me pede o orçamento, como foi no caso desse, ó, eu quero uma caixa assim, no tamanho tal, com acabamento desse jeito, veja para mim quanto é que custa. Aí eu disse, ó, custou esse valor aqui, R$ 292,94. Aí eu passo para ela e ela prova, pronto, aí eu peço a primeira parte, né, que é 50% para iniciar o trabalho e 50% na entrega. Então, eu fiz isso aqui que você está vendo e passei para o cliente. E aí, pessoal, o que você achou dessa maneira que eu utilizo aqui na minha oficina de marcenaria para precificar um produto como esse aqui que você viu na prática, eu usando a planilha de custos para fazer isso. Ficou interessado em adquirir a planilha de custos e uma planilha chamada controles de vendas gratuitamente? Eu faço o convite para você vir fazer o meu curso de marcenaria criativa para iniciantes, um curso 100% online onde você não precisa sair de casa para aprender ele. Basta ter um dispositivo como celular, um notebook ou um smart TV para você assistir os conteúdos aí da sua casa. Beleza? Neste curso, eu vou estar disponibilizando três bônus e desses três bônus, os dois são o mais importante. O primeiro é esse que você acompanhou aqui que é a planilha de custos e o segundo é a planilha de controle de vendas que são duas planilhas bastante importante e interessante para você usar dentro da sua oficina de marcenaria. As pessoas começam quando fazem um curso e terminam, começam a fazer o produto mas não sabem como cobrar. E neste curso eu vou estar disponibilizando essas duas planilhas. A primeira é para você saber precificar o produto como você viu aqui, rapidamente, como é que eu faço isso e você não errar no preço. e também você pode estar usando essa mesma planilha para passar um orçamento para o cliente. E dessa maneira você não erra e passa um preço justo e você vai ter um lucro bom sem errar. Beleza? Então, se você tem interesse em adquirir essas duas planilhas gratuitamente, eu faço o convite para você vir fazer este curso de marcenaria criativa para iniciantes. Os links estão disponíveis no primeiro comentário aqui deste conteúdo está lá fixado e também na descrição deste vídeo, tá bom? Aproveita a promoção do curso que está muito massa, está imperdível. Como eu sempre falo, eu não sei por quanto tempo este curso vai estar disponível. Então, antes de você comprar o curso, veja lá a página de vendas com os links disponíveis aqui neste conteúdo. Leia todas as informações que estão na página de vendas. Primeiramente, assista o vídeo que está nessa página onde eu falo um pouquinho brevemente da minha história passando ali pelo artesanato até chegar na marcenaria criativa. É bem interessante você assistir esse vídeo e depois você ler todas as informações que estão na página de venda desde os módulos às aulas e às horas-aulas que foram gravadas para este curso, tá bom? Depois você chega lá nos bônus e se tiver alguma dúvida você pode estar chamando a minha equipe pelo botão lá do chat ou WhatsApp e eles vão estar tirando suas dúvidas, tá bom? Então, não perca tempo. A promoção deste curso está muito massa e eu não sei por quanto tempo este curso vai estar disponível. Então, corre lá, acessa o link que está aí disponível e eu vou me preparando por aqui para preparar um outro conteúdo para trazer para você. Um forte abraço a todos e nos vemos já já.